Eu quero saber por que a maconha é ilegal Se ela é uma prata é uma erva natural Eu quero saber por que a maconha é ilegal Se ela é uma prata é uma erva natural Maconha mata menos do que açúcar e sal Maconha mata menos do que açúcar e sal Muita excesso de sal te faz mal Muita excesso de açúcar te faz mal Mas se fumar maconha é... DJ Mandrake, 100% original Eu quero saber por que a maconha é ilegal Se ela é uma prata é uma erva natural Eu quero saber por que a maconha é ilegal Se ela é uma prata é uma erva natural Maconha mata menos do que açúcar e sal Maconha mata menos do que açúcar e sal Mas se fumar maconha é... Mas se fumar maconha é... Tu era um vez a mal... 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 Chame ela pra treta, ela não existiu Cola na goma do Mandrake que lá tá vazio Se envolve com os quebrados... Se envolve com os quebrados... Menor que manda pra elas Paspiram essa peca E joga pepeca no bairro Com os trafica na favela... E joga pepeca no bairro Com os trafica na favela... Dezessete no pega... Dezessete no pega... Ela jogando a rabadela nos didis da favela... DJ Mandrake cem por cento original... Eu quero saber que a maconha é ilegal... Eu quero saber que a maconha é ilegal... Se ela é uma prata é uma eva natural... Eu quero saber que a maconha é ilegal... Se ela é uma prata é uma eva natural... Maconha mata menos do que açúcar e céu... Maconha mata menos do que açúcar e céu... O excesso de salte faz mal... O excesso de açúcar faz mal... Mas se fumar maconha... Mas se fumar maconha... Tu ela vaza mal... Tu ela vaza mal... Tu ela vaza mal... Chame ela pra treta, ela não existiu, cola na goma do mandrake que lá tá vazio Se envolve com os quebrados, se envolve com os quebrados, se envolve com os quebrados Menor que manda pra elas, pra aspirar essa pega E jogar pepeca no bairro, pros trafica na favela 17 no pega, 17 no pega Ela jogando a rabade, ela nos didis da favela Ela jogando a rabade, ela nos didis da favela Ela jogando a rabade, ela nos didis da favela A rabade, ela nos didis da favela Dira favela ком